O pastor Beninim, na conferência de fogo no Texas, ao iniciar essa mensagem importante, eu quero ver Deus usar vocês. Eu disse que oro para que Deus use vocês. Eu quero prepará-los para um são vir sobre a sua vida. Bom, eu sei que somos todos ungidos e que Deus já usa muito vocês de várias maneiras, mas esse é o templo para lugares altos. Esse é o momento de liberar o poder de Deus com a força, através da sua vida. Peguem suas Bíblias e abram comigo em 2 Timóteos 1. Quantos aqui são jovens? Entre 15 até, digamos, 30? Deixa eu ver suas mãos para cima. Fiquem de pé, por favor. Todos entre 15 e 30 anos. Uau, muitos de vocês. Pode-se assentar. Estou falando com todos, mas quero que os jovens prestem atenção. Meu amigo Reinhard Bolk e eu tivemos juntar em Israel recentemente. E eu comecei a conversar com um moço que estava trabalhando com ele. Sobre o preço do ministério. Poucas pessoas recebem o preço que pagamos pelo ministério. O preço que as pessoas estão conosco tem que pagar. Se elas não souberem disso, elas te trairão o dia. Tomem cuidado. Conte-lhes o preço antes delas chegarem. O ministério não é um jogo. Pois temos muitos acidentes no ministério. Se eu soubesse, ouçam pois, não estou apenas pregando. Tem que passar isso para vocês. Se eu soubesse o preço que teria que pagar, eu nunca teria aceitado o chamado de Deus. Ouçam bem o que eu estou dizendo. É muito tarde para mim agora. Isso é muito tarde porque eu já provei bastante glória. Não se pode voltar atrás se está dentro disso. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não. Eu nunca os conheci. Por causa do fato de eles terem quebrado a confiança. Então, não comece no ministério achando que é só glória e coisas maravilhosas. Esqueça isso. O diabo apontará para você, para te destruir. Se acha que é piada, acorde. Mas sem pagar o preço, também não há poder na sua vida. O poder vem com um preço. E eu darei a vocês o acordo real essa noite. Primeiro de tudo, todos vocês são chamados, mas nem todos escolhidos. A Bíblia é muito clara com o significado disso. Deus irá te chamar. E observará a sua fidelidade. E só então te escolherá para um serviço. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque ao longo do caminho, os que são chamados estragam tudo. E são dispensados do serviço ou desqualificados. Mas quando ele te escolhe, ele irá guardar um são em você. Muitos têm vindo e ido do ministério. São chamados e usados, mas dispensados do serviço. Por deslealdade, desonestidade e tolice. Folicioness. Eram tolos em seu modo de vida. Tolos no modo como lidaram com o são. Acho que era tudo uma brincadeira. Tem alguém ouvindo aqui? Bem, o que eu vou ensinar a vocês é o que eu aprendi quando era um jovem cristão. O que eu vou dar a vocês é o real, se quiserem. Vocês querem? Long Cunningham veio às catacumbas e ensinou uma morte total ao ego. Irmão, não ouvimos mais isso. Hoje ensinam como alimentar a carne, não como matá-la. Quando Long Cunningham veio e ensinou isso, eu tinha 19 anos de idade. E eu vi aquela maravilhosa mensagem sobre autossacrifício. Vou procurar ela. E colocar tudo sobre a cruz. Morrer para os seus desejos. Morrer para o seu querer e para a sua vontade. E eu triste porque fui impactado e chorei sobre a unção. Há um preço pelo chamado de Deus. Bem, todos vocês são chamados. Todos são chamados. Na verdade, segundo a Timóteo 1,9, diz que somos chamados todos, por favor. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E agora, segundo a Pedro 1,10, o que diz, James? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente. Faze firme a vossa vocação e eleição. Todos são chamados. Todos os cristãos são chamados. Mas aí você deve ater-se ao chamado e ser fiel a ele. A Bíblia claramente afirma que Deus colocará num teste. Na verdade, uma série de testes. Antes mesmo de você ser qualificado. A primeira coisa que você deve entender é Provérbios 23,26. Por favor, leia para mim, William. Esse é o primeiro passo para o ministério. O primeiro passo para o ministério é Provérbios 23,26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Pare. Dá-me o quê? O teu coração. Deus quer que o seu coração seja dele. Você deve dar o seu coração para ele. Você começa a servi-lo dando-lhe o seu coração. Isso significa suas emoções, seus desejos, sua vontade, o controle, tudo. Dê tudo a ele. Seu coração, uma vez dado a Jesus, se torna a sua propriedade. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que mais diz? E os teus olhos observem os meus caminhos. É isso. A primeira coisa é dá-lhe o teu coração. Depois, ouça-o. As pessoas não querem muito ouvir a Bíblia. Não querem ouvir a porção onde diz, por exemplo... Quando Elias escolheu Eliseu... Eliseu foi obrigado a destruir seus negócios para se qualificar. Ele era agricultor. Ele destruiu os instrumentos que ele usava para cultivar. Ninguém hoje quer deixar seu trabalho por causa de Jesus. Querem ter o trabalho ao lado. Ele destruiu seus instrumentos de cultivo para provar sua fidelidade ao chamado. Ele queimou todos os bois para dizer... Estou cansado da minha vida antiga. E Elias ficou bravo com ele, pois ele não quis se despedir de seus pais. Não há menção em 1ª reis de 19 que Eliseu foi em casa dizer adeus. Um homem chega perto de Jesus e diz... Eu te seguirei. E o Senhor diz... Essas pausas têm lugar para reclinar a cabeça, mas eu não tenho lugar. Pois algumas pessoas são rejeitadas do chamado. Mas quando o filho do homem diz a um homem... Ele responde... Deixe-me enterrar, meu pai. O Senhor diz... Vai, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não preciso de ti. Deus não tolera certas coisas. Se rejeitarmos o chamado, nunca seremos aceitos da segunda vez. Ele não faz brincadeiras com isso. O chamado de Deus é um assunto muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória. E não é. O chamado de Deus é um assunto muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória. Mas quando você encontra alguém que é um vaso escolhido em potencial... Você o treina e começa a treiná-lo. Estou fazendo agora com um dos nossos jovens. Estou treinando e preparando para o seu amanhã. Você derrama dentro dessas pessoas. Tivei uma conversa com o meu genro sobre isso. Os requisitos do ministério, o preço que Michel terá que pagar. Ele não tem escolha se ele quiser entrar. Não dá para mudar de ideia. Ao dizer, eu não sabia que era tão difícil. Uma vez dentro, você fica preso. E Deus quer dizer, uma vez dito o sim para o chamado... É isso antes de começar os testes. Então eles começam. E eis que Deus fará com você. No instante que você disser sim... Ele provará seu coração. Na verdade, a Bíblia diz que em Deuteronômio 8, 2, que Deus prova o coração. Em Jeremias 17, 10, diz que Deus sonda o coração. Em Provérbios 21, 2, Deus pondera o coração. Jesus testou os discípulos antes mesmo de escolhê-los. Como? Posso dar um exemplo? Ele está andando no mar da Galileia. E quer ver se eles o querem no barco ou não. Então ele faz parecer som que ele está passando por eles. Até que eles clamaram. Ele está no caminho de Emmaus. É uma separação dos caminhos. Ele os testa querendo ir para um lado, enquanto eles querem ir para o outro. E espera até que eles vejam quão exigentes se tornaram. Para manter com eles. Deus quer ser forçado em uma posição. Ele ama a luta com você. Ele quer que você o empurre. Quer que você o impulsione. Ele não é facilmente convencido pela sua decisão. Você pode dizer sim ao Senhor e ele se afastará de você para ver se você virá após ele. A Bíblia tem uma afirmação maravilhosa sobre Ezequias. Em segundo crônicas diz. Deus retirou-se dele para ver o que havia no seu coração. Deus se afastou de Ezequias para ver o que havia no coração dele. Deus se afastará de você para ver se você irá após ele. Ah, bem, eu não vou incomodar. Quando Deus chama, ele testa. Ele analisará seu coração frequentemente. Ele o sondará e o observará. Te testará todos os dias. Te testará em momentos em que você nem estará procurando por isso. Ele se afastará para ver o que você fará. Ele tirará sua presença para ver o que você fará. Ele verá problemas para ver o que você vai fazer com isso. E estes são os problemas em que ele te colocará. Eu vou salvar suas vidas hoje. Querem mesmo isso, não é? O primeiro teste é o teste do tempo. Ele te tocará na estante. Te colocará na estante. Ele fechará cada porta na sua cara. Mas, às vezes, você disse a Deus, Eis-me aqui, me usa. Aqui eu estou. Usa-me. Aqui estou eu. Jesus chama e você diz, Aqui eu estou, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por me chamar. Eu te darei minha vida e farei isso e farei aquilo. E quando você se der conta, Ele te coloca na estante e te ignora. Esse é o teste número um. Por que Ele faz isso? Vamos lá. Muito simples. Está olhando para os seus motivos. Está analisando os seus motivos. Na hora em que você passa por esse teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Às vezes, dizemos, Senhor, estou aqui, mas nossos corações não estão puros. Então, Ele examinará nossos corações. Nos fechando em algum lugar, um canto, um instante. Se esquecendo de nós. Então, você espera. Talvez você irá esperar um longo tempo. Agora, se você se firmar nisso, descobrirá que a sua fé irá crescer. Deus te ignora para construir e fazer crescer a sua fé. Abraão, eu não vou dar nem todas as passagens. Só vou dar a vocês. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Quando ele teve Isaac, ele já tinha 100. 25 anos de espera. Nesse meio tempo, ele quase estragou tudo quando ele teve Ismael. Pois, às vezes, as pessoas não querem esperar. 25 anos é muito tempo. Deus lhe dá uma promessa e 25 anos depois, ele a cumpre. Durante esses 25 anos, a fé de Abraão cresceu. A fé dele foi purificada. Tudo em Abraão começou a mudar. Ele se tornou agradável a Deus. Assim, Deus te faz passar por um tempo, um período em que você não será chamado. Não será reconhecido. Você será ignorado. Fase do boi selvagem. Então, eu sou o chamado, mas a primeira coisa será um período de silêncio. nasci em Chão Abraão, Gênesis 12, 4, com 75 anos de idade. Gênesis 16, 1, 4, ele faz uma tolice, toma agar por esposa e tem Ismael. O que acontece 10 anos depois, diz a palavra. Então, em Gênesis 16, diz, depois de ele ter vivido na terra 10 anos, então, agar aparece e se torna sua esposa. Agora ele tem 85, e depois ele está com 100, quando Isaac aparece. no qual, e é surpreendente, ele quase se arrependeu no meio do caminho, você lembra? Ele disse a Deus, que Ismael me satisfaz. Não se preocupe com Isaac, estou bem com ele. Estou bem com Ismael, está bem. Isso em Gênesis 17, onde ele diz, basicamente ele diz a Deus, não se preocupe, me dá outro filho. Não, ele diz, sua semente será chamada em Isaac, o que significa que o Messias virá de Isaac, não de Ismael. Todos passam por isso, eu passei. Todos querem se apressar no ministério. Você tem que entender que Deus te colocará em um período de espera. e ao mesmo tempo, enquanto espera, outros testes vêm. Deus não espera pelo teste do tempo, antes de começar outro teste. Eles começam vários juntos. Estão ouvindo? Enquanto Abraão esperava por 25 anos, durante o período, Deus começou a testá-lo em outras áreas. Como ele fará com você. Deus testará o seu conhecimento sobre as Escrituras. A palavra te testará. Por quê? Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades, em que você terá que confiar nas promessas. coisas te atingirão com força e você não terá outro escape além da Bíblia. Isso é chamado de teste da palavra. Em outras palavras, de repente, coisas desastrosas acontecem. De repente, você é perseguido, você é provado pela sua família. Ou negligenciado pelos seus pais, ou acusado falsamente. E o que tem que fazer nesse único refúgio? Deus verá onde eles irão quando esses problemas começarem. Eles se afastarão ou chegarão mais perto de mim? Foi isso que aconteceu comigo. Deus me chamou. Ele me chamou quando eu tinha 11 anos. nada aconteceu até os 19. Então, eu fui salvo. E meus pais me rejeitaram. Meu próprio pai me mandou para um psiquiatra, mas ele achava que eu tinha perdido a razão. Minha família me perseguiu. Minha irmã Rose, vou dizer o que foi que aconteceu. Aqueles dolorosos três anos que eu passei com a minha família eu não tive para onde ir a não ser para a palavra. Eu tive que ver o que a Bíblia dizia sobre o meu estado. Minha situação, meus problemas, provações. Isso chama-se o teste da palavra. De repente, você adentra na palavra, pois não há outro lugar para isso. Você olha para as escrituras, pois não há outro lugar para olhar. E eu comecei a ler a palavra quando eu fui salvo, comecei a estudar. Deus é minha testemunha. Tenho vários diários e eu posso mostrar para vocês que Michel viu, eu escrevi o que Deus me ensinava quando eu tinha 19 anos. Ainda os tenho. Material rico. Você não acha que essas pregações vêm porque eu li livros. Querido Deus do céu, eu li a Bíblia muitas vezes. eu passo por esses livros pelo menos duas vezes por ano. Quando eu leio a Bíblia é a coisa mais simples para mim agora. Pois eu li, reli, 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 reli. Eu não creio em pular certas partes. Eu leio completamente. Quando termino, eu volto e começo tudo de novo. por onde ir além da Bíblia? Eu comecei quando eu era um jovem rapaz. A igreja foi construída em Orlando 10 mil pessoas. Por que você acha que elas vêm? Porque eu canto? Aleluia? Elas vêm por causa da palavra. Deus colocará em um período em que a palavra é o único lugar em que você recorrerá. bem, a Bíblia me diz em Salmo 105 17, 19 por favor leia para mim que José quando estava sentado naquela prisão a palavra de Deus o testou. Teve que confiar nas promessas que Deus fez. Verso 17 Salmo 105 Enviou adiante deles um varão José foi vendido como escravo. Em outras palavras ele teve provações problemas. Feriram-lhe os pés com grilhões puseram-lhe no aferro até o tempo que sua palavra se cumpriu. Sua palavra a palavra de Deus ele teve que confiar nas promessas. Continua A palavra do Senhor aprovou. ele teve que se apoiar apenas na Bíblia então Deus observa e diz tudo bem eles vão se apoiar na palavra ou vão se apoiar em outras coisas? Bem, a Bíblia disse E eu tenho que falar uma coisa não é fácil mas eu vou dizer Deus deu a Adão o ofício mas a Eva influência sobre o ofício então Deus diz a ele não toque no fruto ela diz como? E ele obedece a ela ao invés de obedecer a Deus pois o que Deus deu a mulher é a arma mais poderosa em favor do reino ou contra o reino chama-se influência grandes pregadores tem esposas que os apoiam mas no momento em que perdem o apoio da esposa eles desmoronam o preço é pago por aquele que viaja e aquela em casa quando Billy Graham viajava Ruth disse pagarei o preço para educar as crianças para te dar apoio se você ficar fora por meses seguidos eu perguntei ora ao Roberts apenas alguns dias eu disse com que frequência você via a Evelyn e ele disse quando eu tinha as cruzadas comecei as vezes por três semanas e diz que Evelyn teve que educar as crianças e ela vinha por dois ou três dias e voltava ele disse sem Evelyn eu não tinha sobrevivido eu disse bem quero te perguntar uma coisa ela alguma vez reclamou? ele disse nunca alguma vez ela tornou sua vida difícil ele disse nunca pois ela disse a eles antes de casar e pagarei o preço com você por isso que ora ao Roberts é o que ele é e você tem que entender que a sua posição como esposa é a de apoiar companheira significa apoiar e usar a arma da influência para glorificar a Jesus para promover o evangelho de Cristo para apoiar o ofício de seu marido Deus te recompensará tremendamente por isso mas hoje temos homens que são chamados mas suas esposas não então digo a vocês jovens que não são casados antes de encontrar sua esposa encontra o seu chamado então encontra a esposa que se encaixa com o seu chamado e não o contrário se encontrar a esposa depois do chamado a esposa pode se ajustar ao seu chamado tenho certeza de descobrir seu chamado e depois encontrar a mulher se ajustará ao seu chamado e acabei de salvar seu casamento salvei seu futuro não se apresse para o casamento por causa de emoções não se apresse para o casamento por causa de beleza não se apresse para o casamento porque ela é legal com você antes de um homem comprar um carro ele checa o carro para ver se é o certo eles nunca se apressam comprando coisas caras eles se asseguram de que o carro vai funcionar e tal mas com o casamento eles se apressam cegamente e acabam em problemas com Deus e com a família por que há tantos divórcios hoje ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher ou o preço que ela tem que pagar por que você acha que há tantos divórcios hoje ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher ou o preço que tem que pagar para se casar com ele em que tipo de casamento ela está entrando que chamado está na vida dele você deve entender que é uma decisão séria então aconselho aos jovens não se casem até estarem absolutamente certos que vocês encontraram seu chamado em Deus e o povo diz amém e quando você tiver passado pelo teste do tempo e pelo teste da palavra vou te dar outro teste você será testado na sua habilidade de servir e eu chamo de teste do servo Deus te colocará em um lugar para ver você está disposto a servir a outro homem todos queremos servir a Deus devemos servir a outro pastor a outro ministério antes de podermos ser escolhidos por Deus Deus observa como você trata os servos dele antes mesmo dele te escolher Eliseu serviu a Elias ele o serviu em 2 Reis 3.11 diz que ele se tornou seu servo ele era chamado de servo de Elias eu não acho que alguém hoje no ministério diz eu sou o servo todos eles querem ser patrões não servos ele foi chamado de servo de Elias você deve servir a um homem de Deus e se o homem de Deus disser eu preciso de você e sua mulher disser você escolhe o homem de Deus mas não gosto disso então você não pertence ao ministério o chamado vem primeiro sei que é difícil é difícil é algo pesado mas é o chamado de Deus nunca questione o chamado de Deus ou se é chamado ou é um jogo quantos de vocês acreditam com todo o coração que Deus quer realmente usar vocês levante suas mãos para o alto o preço que diz o chamado vem primeiro não vou voltar atrás do chamado de Deus na minha vida não deixarei minha família intervir esse é o tipo de chamado em que muito pouco se dispõe a entrar a Bíblia diz que Eliseu serviu Elias possivelmente por anos não por dias a Bíblia diz que Eliseu serviu Elias possivelmente por anos e não por dias e Elias dificultou a vida de Eliseu e não apenas Deus mas até Elias testou Eliseu demitindo três vezes em um dia ele estava em Gilgal e disse fique aqui Eliseu diz não fico e vai para Jericó fique aqui não ficarei se você for irei contigo se você se dispor a servir Deus testará as suas habilidades de servo ele verá o quanto de servo você será para um homem de Deus ó todos queremos servir a Deus e você quando eu contrato a pessoas digo que devem saber que existe um homem de Deus é muito fácil servir o homem de Deus com o terno branco porque tudo que deve fazer é ficar parado observá-lo mas servir o homem de Deus é uma história diferente pois ele é um homem muito difícil eu disse quero que saiba que eu sou um homem muito imprevisível sou exigente e complexo pois os homens de Deus são estranhos não se sabe quando estão felizes ou com raiva eles se levantam pela manhã tudo está bem e recebem um telefonema que bagunça com o dia deles então eu disse ouçam mas nunca se esqueça que o homem ainda é o homem de Deus sem o terno branco se você passar dos limites e respeitar seu ofício você está fora é o ofício que importa o ofício Deus deu a esse homem um ofício e você o respeita e você tem que manter isso lembrá-los todos os dias lembrar todos os dias pois as pessoas não aprendem rápido bem outro teste estão prontos? o teste do deserto ó é tudo isso acontece no mesmo período Deus te colocará no período mais difícil da sua vida o teste do deserto significa ó ouça 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 quando Moisés foi para o deserto Mike Deus o despiu do Egito em seu ser por 40 anos ele esteve naquele deserto para que o mundo que ele conhecia pudesse ser tirado dele em Êxodo 2 ele deixa o Egito Atos 7 29 e 30 diz que ele esteve no deserto por 40 anos 40 anos depois o Egito estava fora dele aí você diz quanto tempo o teste pode durar o tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você Deus tirará o mundo do seu sistema eu não tenho nenhum interesse nesse mundo eu juro não aprecio nada dele temos que ser luz nesse mundo sim mas não ter nenhuma associação com ele Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você para tirar o Egito de você para te despir das coisas que você gostava e que nesse mundo te dava isso significa um período de dificuldade um período em que Deus purificará o seu ser e nessas ocasiões você não tem nenhuma escolha a não ser buscar a Deus acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração na sua vida realmente não sei por qual tipo de deserto você passará meu teste do deserto começou quando minha família se afastou de mim Deus se testará com o tempo com a palavra eu não tive ninguém com o que conversar além de Deus Deus todo poderoso tirou até meus amigos de mim eles e eu não tínhamos mais nada em comum e eu comecei a me afastar vou dizer algo esse teste do deserto é o mais importante pelo qual você passará pois durante esse período é como se tudo a sua volta se fecha como se as pessoas se afastam de você você começa a perder seus amigos começa a perder pessoas com quem você gosta de estar Deus irá tirá-las eu juro irá tirá-las de você coisas com as quais você se sentia confortável você começa a ficar incomodado e de repente você está sozinho e a oração é forçada na sua vida forçada esse é o teste mais importante pelo qual você passará a Bíblia nos diz em provérbios 24 e 27 que devemos nos preparar para sermos usados por Deus provérbios 24 e 27 senhor Brock por favor você tem que se preparar ficar pronto você se torna você se adapta ao ministério você se treina isso foi o que fiz quando era jovem se quiser que Deus te use comece a se preparar agora não espere até que seja tarde demais eu comecei a me alimentar da palavra de Deus eu ouvia que a trincuma toda noite no rádio da Willing oeste da Virgínia lá em Toronto nem dava para ouvir direito o sinal do rádio mas eu me assentava e anotava tudo o que ela dizia e ainda tenho as anotações e eu ouvia Long Cunham Corey Timboon Annie Baxter Bob Monfield Derek Prince graças a Deus havia professores maravilhosos da Bíblia assim você podia aprender bastante eu frequentava uma igreja grande Maxwell White era algo tremendo eu sei que hoje é mais difícil pois não temos mais esses gigantes mas ainda assim vocês podem ter os livros deles vocês podem ouvir suas fitas eu ainda faço e o ponto que você deve se preparar para o ministério é o que a Bíblia diz em Provérbio 24 e 27 por favor senhor prepara os teus trabalhos de fora apronta bem o teu campo e depois edifica tua casa exatamente você prepara e depois constrói não dá para construir um ministério se não preparar antes bem vamos cuidar de algo mais que é extremamente importante Deus Todo-Poderoso uma vez que Deus te chama ele permitirá que você passe por testes esses testes provarão se você é digno de ser escolhido bem simples eu passei por esses mesmos testes na minha vida posso te dizer a partir da palavra e a partir do que aconteceu comigo o primeiro teste quando Deus te chama e se ele realmente te chamar como acabamos de ler todos são chamados digam depois de mim eu sou o chamado bom ser chamado não significa que você irá terminar no ministério ser chamado pertence a todos e Deus irá te colocar em um processo antes mesmo de começar a te usar e o processo começa com um teste que se chama tempo time time Deus te coloca na estante por um longo tempo Abraão foi chamado quando tinha 75 anos eu já disse mas Isaac veio quando ele tinha 100 25 anos é muito tempo para esperar pela promessa bom muitos de nós não precisarão esperar tudo isso mas há um período em que Deus te colocará na estante e a razão para isso é produzir fé na sua vida pois o tempo gera fé à medida que você espera Deus te usar ainda acredito que Deus te chamou a fé começa a borbulhar na sua alma é claro é difícil será muito difícil não estou dizendo de modo algum que será fácil isso é algo que nós não entendemos por que Deus tem que me submeter isso tudo para desenvolver a fé difícil porque Deus te coloca na estante para desenvolver a sua fé pois você se segura ao chamado bom o chamado de Deus exige outro teste eu falei sobre outro teste ontem à noite e não vou repeti-lo esse outro teste é quando a palavra de Deus se torna a única fonte pode chamá-lo de teste da palavra e isso tudo acontece ao mesmo tempo você está esperando pode ser por 3 5 10 anos 20 anos de espera nunca sabemos você nunca saberá por quanto tempo terá que esperar até que seja o tempo veja o que aconteceu comigo é por isso eu posso tirar da Bíblia também pois foi o que aconteceu com Abraão porque ele teve que esperar havia muita carne no caminho ouviram isso too much flesh in the way a carne tinha que morrer e se submeter antes de Deus pudesse Deus não pode avançar para você se houver muito do seu eu no caminho Abraão teve que se tornar Abraão ele teve que morrer para a carne enquanto ele era forte Deus disse não vou tocá-lo mas quando Abraão completou os 100 anos não podia gerar um filho Deus disse agora é minha vez então Deus teve que esperar até que a carne a carne enquanto sua carne ainda estava forte Deus não podia começar a usar você dirá eu fiz isso mas quando a carne está morta Deus diz a carne não se gloria pois Deus recebe toda a glória e o povo diz amém então é por isso que esperamos quando você espera Deus começa a lidar com você então essas coisas são estimadas mais estimadas para você foi o que aconteceu com Abraão ele queria ficar com Ismael como aquele através do qual o Messias viria e Deus disse não Isaac será a tua semente será chamada tua semente significa Messias porque ele veio e disse deixe-me Ismael seja o escolhido porque se preocupar com outro filho Deus disse não minha escolha é Isaac não é Ismael sempre queremos agarrar Ismael quando Deus nos quer dar um Isaac você deve ir meu irmão diz Ismael eu não gosto de dizer isso a você é uma coisa difícil de se fazer Andrew vem aqui por um momento vem aqui esse jovem trabalha para a Reina Burke ontem à noite conversamos por um longo tempo pega o microfone Andrew você falaria com meus jovens sobre o ministério então ele veio eu fiz algumas perguntas a eles ontem à noite você tem 25 anos o que eu disse sobre o preço que você tem que pagar o preço a pagar é que eu devo abrir mão de mim mesmo para abrir para assumir o chamado de Deus para ajudar o bom que você não vai para casa desde o Natal passado correto? correto você é solteiro? correto? sim com seu tipo de cronograma você provavelmente destruiria seu casamento sim senhor correto bem eles viajam 40 dias seguidos eles estiveram de viagem por 41 dias nenhum casamento pode sobreviver isso é impossível a menos que sua esposa tenha um chamado igual ao seu é isso que acontece hoje o homem é chamado mas sua mulher não aí eles tem problemas eu disse ele ontem se você quer um casamento bem sucedido com esse tipo de cronograma que você mantém eu disse sua mulher deve ser tão comprometida com o bom como você bem ele está fazendo o jeito certo ele encontrou o seu chamado antes de encontrar sua esposa o problema é que muitos se casam e depois encontram um chamado esqueça irmão não vai funcionar não encontre a esposa e depois tente se encaixar no chamado encontre seu chamado e tenha certeza de que ela se encaixa é assim que funciona o povo diz amém estou salvando sua vida filho estou salvando sua vida então eu disse a ele com esse cronograma ele está longe de casa ele está com rei em bom que todo santo dia sete dias por semana ele cuida do homem de Deus e eu fui um pouco duro com ele mas ele deu bem com isso mas o ponto é esse Deus irá te honrar você deve ter passado por isso de que estou falando o tempo o teste do tempo e você disse ó meu Deus porque eu estou aqui o que eu devo fazer então a palavra de Deus começou a te testar não me diga que você não teve que se apoiar nas promessas de Deus absolutamente é muitas vezes e aqui é a terceira coisa terceira coisa que irá acontecer com você que eu já vou falar e fique aqui pois você é um grande exemplo do que eu estou ensinando a palavra de Deus nos testará de modo tal que ele nos permitirá experimentar o que Jesus experimentou seremos traídos acusados esquecidos ignorados e possivelmente acabaremos em um poço horrível ele tinha o seu poço nós teremos o nosso no instante que isso acontecer será apenas um lugar para ir que é a palavra de Deus como se chama the word of God a palavra de Deus você deve se apoiar na Bíblia sim senhor houve momentos tenho certeza que as coisas ficaram muito difíceis na Nigéria com certeza diga a ele diga a ele sobre uma viagem que você esteve 41 dias em Reino Unido em Reino Unido Alemanha Dinamarca Jonesburgo Hong Kong Singapur e Taiwan tudo isso é uma viagem você não foi para casa e dormiu em todo tipo de lugar e a Nigéria todo mês a cada 10 dias exatamente esteve em algum dos piores lugares do mundo como homem de Deus que exige bastante de você é um é assim é controlador como eu se você quer trabalhar com o homem de Deus certifique-se de entender uma coisa sobre ele ele é imprevisível ele te conduzirá melhor estar preparado para isso esse homem tem experimentado isso mas a palavra de Deus é o teste pelo qual ele está passando e você passará pois Deus olhará para você e dirá imagina agora como eles lidarão com as provações ele vê como você lidou com o seu tempo na estante quando você foi ignorado enquanto sua fé crescia sua carne morria então estão prestando atenção muito bem só queria ter certeza ele observará como você se porta irmãos ele teve as suas provações mas o ponto é que ele teve que se apoiar na palavra de Deus esta é a terceira coisa qual te acontecerá ele verá como você serve o homem antes dele te usar qual dia você terá o seu próprio ministério eu sei 110% bem você ainda não foi escolhido bom que é escolhido e você não você é chamado para servi-lo mas permanecer fiel Deus te escolherá um dia para seguir seus passos Deus Deus não escolheu Gerson ele escolheu Josué para ser assistente de Moisés então levar o povo de Israel para o Egito correção Canaã é maravilhoso as vezes os filhos realmente não conseguem estão ouvindo todos queremos que nossos filhos sigam nossos passos não contem com isso pois isso depende de eles se eles serão fiéis como Josué assim aqui está você que não é filho de Bonqui não é de seu sangue carne mas você está com ele 24 horas por dia 7 10 por semana bem você não é escolhido ainda lembre-se disso ele é o vaso você é chamado mas ao longo do caminho tome cuidado sabe o que eu disse a ele ontem à noite sei que isso é algo que você não quer dizer a um jovem eu disse quanto tempo tem você com Bonqui ele disse dois anos eu disse se você eu deixar agora Deus destrói você não disse isso a você sim senhor isso está na bíblia se você abandonar o homem de Deus depois de se comprometer com ele Deus te destruirá você me pergunta onde está isso na bíblia eu mostro você se você quiser eu dei as escrituras e disse sabe de uma coisa disse Corá era um dos servos que Deus deu a Moisés ele era um primo de Moisés quando ele ficou contra Moisés Deus o matou e seu irmão Arão que serviu Moisés quando veio contra Moisés Deus quis matá-lo se não fosse pela oração de Moisés ele teria morrido e a sua irmã que disse bem eu não gosto da esposa com quem você se casou ela se opôs a ele o que aconteceu foi atingida de lepra Jesus servo de Eliseu que traiu seu mestre o que aconteceu com ele a lepra atingiu Deus não brinca com essas coisas você abandona o nome de Deus Deus virará virá atrás de você Deus ficou muita raiva mais do que seus servos Deus ficou mais irado do que Moisés contra Miriam e Arão precisou de Moisés salvar Arão e Miriam Jesus disse algo surpreendente sobre Judas seria melhor ele não ter nascido Judas Judas está no inferno assim como todos como ele pode ter o pior pois Jesus disse seria sido melhor não ter nascido irmão se você trair o filho de Deus você sofrerá muito mais do que todos isso é uma coisa séria o ministério não é um jogo você passará por um teste de tempo em que Deus destruirá a sua carne construirá a sua fé passará pelo teste da palavra para ver sua confiança confiará na palavra ou em sua própria força receberá as promessas ou irá ter aconselhamento pois quando provações e problemas chegam a palavra é a sua única fonte e Deus observará e dirá vamos ver se eles confiarão na palavra de Deus mas tem algo mais a terceira coisa em que Deus te colocará ela acontece toda vez ele verá se você é um servo de coração ou se é tudo bobagem você fala realmente sério quando diz estou aqui para te servir e ele te testará mesmo aqui para servir não significa bem deixe-me levar a sua pasta e parece bem atrás de você servir significa literalmente servir e quando você serve Andrew deve-se abrir mão de muitas coisas tem que abrir mão de amigos de tempo para si mesmo tempo para os pais pois a Bíblia diz que quando os homens foram chamados eles não tiveram chance de ir para casa e se despedirem sim senhor eu sei que é difícil sinto muito é a Bíblia o senhor chama o homem cujo pai tinha morrido aí você pensa no natural por favor deixe o homem enterrar o pai o que Jesus diz deixe que os mortos enterrem os mortos e você me siga o chamado de Deus é mais importante do que o funeral do seu pai eu preguei na mesma noite em que enterrei meu pai enterramos meu pai em setembro de 82 eu estava pregando para Bill naquela noite em Columbus Ohio enterrei meu pai de manhã em Toronto estava pregando naquela noite Bill me disse como você consegue eu falei como posso chamar de Deus é minha vida não importa se meu pai está morto ele começou a chorar disse nunca te vi pregar assim eu respondi Bill por favor pare com isso estou aqui para pregar porque Deus me chamou meu pai está no céu graças a Deus ele irá me querer pregando não chorando forte e o homem veio e disse deixe-me enterrar meu pai e o senhor fica com raiva dele quando Eliseu disse para Elias deixe-me despedir da minha família o que você vai fazer com isso em outras palavras não me incomode com isso pois vejam bem o chamado de Deus significa abandonar todos tudo deve ser colocado para trás eu te disse três coisas sobre minha esposa ontem lembra? sobre conseguir uma esposa três coisas se você quiser se casar com a mulher certa quais são elas? a primeira é um terreno bom escreva isso meninos vou ajudar algum de vocês jovens o tipo de esposa que entende o chamado de Deus deve vir de um bom terreno isso quer dizer uma família temente a Deus nunca se case com uma garota que vem da família desorganizada você terá um futuro bagunçado com ela ser difícil de que ela vem significa uma educação de temor a Deus número um número dois o que era? uma mãe temente a Deus uma mãe temente a Deus segundo ponto pois ela se tornará como sua mãe isso é fato de vida meu irmão se você não gosta da mãe dela não toque na garota pois ela será assim como a sua mãe ao longo do percurso como assim Deus o ajude estou te dando ele está orando por mim não preciso de ajuda seu brock as pessoas querem vocês querem ou não? certifique que ela vem de um terreno religioso ou seja uma herança de temor a Deus e se assegure número três analise a herança em ambos os lados da família certifique que herança dos dois lados da família o pai a mãe os avós seja rica no senhor você tem esses três a maioria das vezes você vencerá veja bem nenhuma mulher realmente cristã se rebelará contra o marido que a ama de fato a palavra diz ame sua esposa como Cristo ama sua esposa pois se você amar sua esposa sim ela se submeterá a você com prazer a submissão não quer dizer me governe sou sua escrava vou limpar seus pés com meus cabelos não não quer dizer isso submissão significa vou me submeter a autoridade para me proteger é para a proteção quando a mulher diz para seu marido me submeto a sua autoridade ela faz isso porque ela ele a adora ela se submete porque ele a ama e faz isso para que ele a proteja e não a destrua quantos entenderam levantem suas mãos bem alto quantas de vocês senhoras gostariam de submeter a um homem que te adora ou te protege dia e noite e cuide de você 24 horas a day por dia e nenhuma vez ao dia fez algo ruim para você se submeterão com prazer pois farão isso para ele te governar mas para que ele te proteja você se torna o amor dele sua namorada a melhor amiga que ele tem no mundo é a esposa é assim que funciona exatamente é o que a Bíblia ensina mas algumas vezes se vê isso estou falando com esse jovem sobre o chamado de Deus e disse se certifique se sua esposa vem de um lar religioso de uma mãe dedicada a Deus herança assim você não vai ter problema você é seguro que é ser tão chamada quanto você para servir o bonk pois ao contrário o teste de servo é você estar passando por ele agora Deus irá testar seu limite em servir um homem de Deus os homens de Deus são imprevisíveis número um número dois escreva isso se for trabalhar com o pregador você deverá saber isso os homens de Deus às vezes se afastarão de você se afastarão por causa de pressão em suas vidas Elias se afastou do seu servo ele o deixou em Berseba para descer a Horebe então você deverá ser um apoio você deverá apoiar o homem de Deus seja o que for que ele esteja enfrentando porque você tem que apoiá-lo é isso que o servo isso é o que o teste do servo significa Deus te colocará em um lugar para ver como você servirá ele é capaz de servir ao homem quando ele não está presente para servir eu digo aos meus jovens que há o homem de Deus e o homem é muito fácil servir o homem de Deus pois ele é o que está na plataforma cantando aleluia vestido de terno branco mas o homem que não está de terno branco nem está na plataforma que faz caminhadas na praia como você anda com o bonk pois ele mora na Flórida este homem pode ser muito difícil às vezes quando estamos na multidão tudo vai bem mas sozinhos temos problemas pois a coisa mais difícil para o homem de Deus é quando ele não está com o seu povo com a sua família está sozinho e há problemas e lutas em seu coração na sua mente acordei um dia cipre pronto pronto para uma cruzada quando recebi a notícia de que estava sendo investigado pelo senado americano agora me digam a oração pode ajudar claro mas precisava naquela hora que alguém me dissesse eu creio que Deus está com você você precisa de apoio quando ouve que o senado está te investigando e você se pergunta se vai sobreviver a isso estas coisas te acertam do nada então o que você vai fazer não apenas você é importante que você conheça Jesus mas é também importante ter pessoas como Caleb e Josué que seguram sua mão na batalha quantos entendem levantem suas mãos Moisés conhecia Deus mas ele precisou dos Caleb e Josué Jesus por suas eis precisou de Pedro Tiago João até mesmo o Filho de Deus teve que passar por isso então ele pode passar por isso ele pode passar por um Getsemane ele pode passar por uma batalha como um Amalek pode passar por alguma batalha que ele nem vai te dizer pois não pode e nesses momentos é importante para este ir além do limite para servir o homem de Deus quero dizer você via aquele homem e ele durante as batalhas se torna bastante frágil sensível imprevisível pode ser facilmente prejudicado pois sua força é sua fraqueza e nesse momento é importante para o servo ir além do limite para servir ao homem de Deus quero dizer servir aquele homem e ele durante as batalhas se torna bastante frágil sensível imprevisível pois ser facilmente prejudicado pois sua força é sua fraqueza sua fraqueza é sua força é sua bênção vocês querem que eu repita o que te faz se render a Deus sua sensibilidade a ele permite a bênção ouvir sobre você essa mesma sensibilidade ouviram isso pois essa mesma sensibilidade que traz a unção sobre você pode literalmente destruir longe da unção porque de repente você está aberto às outras coisas além da unção pois Deus usa a mesma pessoa a mesma personalidade assim sua sensibilidade é sua vantagem sobre a unção e a sua sensibilidade fora essa eu acabei de dar a vocês algo importante não perca não perca pois essa sensibilidade o torna muito vulnerável e ele pode ser atacado muito facilmente ele pode se virar contra ele mesmo muito facilmente o apóstolo Paulo disse algo maravilhoso Andrew foi um dos clamores mais dolorosos da Bíblia todos os homens me abandonaram ele disse isso parte o coração se você ver isso pois ele estava na prisão sem apoio então ele diz em Filipenses ele disse porque nenhum outro como Timóteo tenho de igual sentimento a expressão de igual sentimento significa de igual alma em outras palavras ele e eu temos a mesma alma Timóteo era a única força que temos em tempos de dificuldade você é um Timóteo para a Bonk às vezes as pessoas se afastam de você quando você passa por um problema esse é o momento em que eles precisam ter alguém presente então Deus te colocará no teste de servo e testará seu limite o homem de Deus irá sugar cada gota das suas forças para continuar forte nessas ocasiões e eu estava em um carro em Chipre falava ao celular quando eu vi que estava sob investigação do Senado americano no dia seguinte eu tinha um culto de milagres pensei meu Deus como vou ministrar amanhã com essa notícia graças a Deus meu irmão Henry estava lá sabe o que Henry fez ele segurou minha mão desse jeito e disse Benny eu estou com você fala-se de força tudo que você precisa é alguém dizer eu estou aqui é uma força instantânea então olhou para mim e disse amanhã será um culto milagroso não deixe essas coisas te incomodarem você tem que ouvir isso de alguém e se o rei não estivesse lá e se meu próprio irmão não pegasse a minha mão e dissesse calma não vamos falhar nessa isso te dá energia te dá força Deus testará isso em você é isso que um servo deve fazer estão ouvindo? Deus testará suas habilidades de servidão pois muitos não querem servir bem número 4 eu disse a vocês ontem à noite deserto vocês passarão pelo deserto o que é deserto? deserto é um lugar de tentação você será tentado Deus te testará até o limite até o limite da sua tentação tentações desenvolvem nossa sensibilidade com o espírito de Deus o que? eu vou repetir quando você é tentado eu vou usar o Andrew mas eu não vou te envergonhar Deus permitirá que você seja tentado em áreas nas quais você não foi tentado antes pois quando você é chamado desse modo o diabo vai mirar em você e tentações virão até você pois você é solteiro está com o homem de Deus o tempo todo você vê as falhas dele qual a maioria das pessoas não vem você vê seus altos e baixos suas provações tentações poderão vir até você que já vieram antes Deus verá o que você fará com isso tentações virão até você do tipo hum ele certamente precisa de mim não é? hum sou mais importante para ele do que a sua família hum poderei escrever um livro sobre isso e ganhar dinheiro esses pensamentos podem passar pela sua cabeça você diz nunca não não o diabo atirará coisas em você e Deus observará como você lida com tudo isso bom o verdadeiro homem chamado dirá sai de trás de mim diabo o verdadeiro homem de Deus rejeitará esses pensamentos e tentações as pessoas virão em busca de informações com você pois você é o mais próximo dele é isso que Deus testará mas quando você se submete ao Senhor imediatamente você se torna tem que dizer isso você desenvolve um radar para o Espírito Santo pois a medida que essas coisas morrem em você pois você diz não quando essas coisas morrem em você um radar maravilhoso do Espírito Santo vem para o seu ser e você começa a aprender os caminhos do Espírito Deus nos coloca no deserto para nos ensinar os caminhos do Espírito e quando isso acontece é você que irá passar por um tempo muitas pessoas falham nessa área pode passar no teste do tempo no teste da palavra mas quando chega esse o teste do deserto eles estragam tudo pois é forte demais e isso Deus testará na sua vida estou mostrando os passos para o lugar em que Deus escolherá para o seu próprio ministério número 5 Deus então te permitirá passar por outro lugar do qual eu não falei a noite passada talvez você esteja agora por 3 4 5 talvez 10 anos já está no período de chamado servindo o homem de Deus e coisas do tipo e começará a questionar quando vai chegar o meu tempo tenho servido este homem pelos últimos 10 anos da minha vida tenho sido fiel tenho estado firme inabalável e cheguei lá por ele tenho aberto mão da minha família do meu tempo com meus filhos aberto mão de dias de ação de graças natais blá 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 e de repente o que os atinge é eu tenho aberto mão de tanto por este homem o que eu ganho em troca esse período é chamado de paciência você deve provar que é um homem paciente prove isso a Deus você tem que esperar até que seu momento chegue este não é o seu tempo enquanto ele estiver ministrando não é a sua vez eis-me aqui me usa aqui estou eu Jesus te chama e você diz sim senhor alegremente você chora no altar senhor obrigado pela sua misericórdia por me chamar eu te darei minha vida e farei isso farei aquilo e aquilo e quando você se der conta ele te coloca na estante e te ignora ele está olhando para os seus motivos ele está olhando os seus motivos na hora que você passa por este teste do tempo é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você você enfrentará provações tribulações e dificuldades em que você terá que confiar nas promessas coisas te atirão com força e você não terá outro escape além da bíblia isso é em outras palavras de repente coisas desastrosas acontecem antes de podermos ser escolhidos por Deus temos que servir outro ministério Deus observa como você trata os servos dele antes mesmo dele te escolher você diz quanto tempo o teste pode durar tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você Deus será o mundo do seu sistema eu não tenho nenhum interesse nesse mundo eu juro eu não aprecio nada nele temos que ser luz nesse mundo sim mas não tem nenhuma associação com ele Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você para tirar o Egito de você para te despir das coisas de que você gostava que esse mundo te dava e isso significa um período de dificuldade um período em que Deus purificará o seu ser nessas ocasiões você não terá nenhuma escolha a não ser buscar a Deus eu acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração na sua vida esse é o teste mais importante pelo qual você vai passar já está no período do chamado servir em nome de Deus e coisas do tipo e começará a questionar quando vai chegar meu tempo tenho servido esse homem pelos últimos dez anos da minha vida tenho sido fiel tenho estado firme na balave estive lá por ele tenho aberto mão da minha família do meu tempo com meus filhos aberto mão do dia de exceção de graças natais blá 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 e de repente o que os atinge é eu tenho aberto mão de tanto por esse homem que eu ganho em troca esse período é chamado de paciência você deve provar que é um homem paciente prove isso a Deus você tem que esperar até que seu momento chegue esse não é o seu tempo é o tempo dele enquanto ele estiver ministrando ainda não é a sua vez e não vai deixá-lo enquanto ele estiver ministrando vamos concluir o ensinamento número 6 é o período mais memorável eu o chamarei de tempo de frustração você ficará tão frustrado com a sua vida que você parará e olhará para esse homem na plataforma servindo a Deus verá um som sobre ele você deu 10 15 anos passou pelo teste do tempo teste da palavra teste do servo simplesmente você fez um grande trabalho e tal mas agora você começa a ter dores em seu corpo sua mente fica cansada e quanto mais velho o homem de Deus se torna mais difícil ele se tornará para você é simplesmente assim você passará por frustração e Deus observará como você lida com isso o apóstolo Paulo passou por essa frustração em 2 Coríntios 11 todos nós passamos por isso e nos dá a resposta em 2 Coríntios 4 onde ele diz não olhe para o natural olhe para as coisas do alto número 7 haverá momentos antes mesmo de Deus te escolher haverá momentos em que você ficará desanimado ao ponto de querer morrer desânimo é uma parte do período antes de Deus escolher um homem chegará a um lugar em que ficará tão desanimado como Elias que você dirá melhor desistir agora não quero continuar mais não consigo lidar com isso não consigo lidar com o tempo as viagens o cansaço o meu corpo não consigo lidar com um homem imprevisível que não entenda um dia ele está assim outro dia está diferente não consigo lidar com isso já desistiu daquilo e você chega e você chega ao lugar em que você fica tão desencorajado mas é apenas parte do processo e eu estou te desanimando do ministério porque você não é chamado mas se você for chamado você ficará firme e o povo diz amém então por que Deus permite o desânimo para te ajudar a se focar novamente no chamado esse é o motivo você se foca novamente no chamado quando você está desanimado a frustração vem e você terá que reavaliar suas propriedades prioridades o desânimo vem e você é forçado a se focar no chamado de Deus ouviram isso? número oito você está quase lá quase sendo escolhido nesse momento o diabo nunca tira férias antes de Deus te escolher o diabo irá te atacar portanto você passará por um período chamado guerra o teste da guerra é aqui que Deus testará suas habilidades de luta pois se você não consegue vencer você perderá depois você tem que vencer a guerra antes de servir a Deus antes de estar em seu próprio ministério por que a guerra? você desenvolve suas armas espirituais durante esse período você começa a desenvolver suas armas espirituais você começa a desenvolver suas habilidades de guerra eu passei por isso bem antes de Deus ungir minha vida por isso te levar ao lugar eu passei por esses dez testes em três anos três anos foi o tempo que levou antes de Deus dizer tudo bem é a hora vamos e eu oro eu servia um homem chamado Jim Pointer eu cuidava daquele homem ele me dizia bene por que você está fazendo isso e eu dizia porque Deus está observando eu quero ter certeza de provar a mim mesmo que sou fiel ao senhor ele era ele era um pregador metodista livre e eu ia onde quer que fosse com ele eu carregava aquele acordeão que era mais pesado que eu mas eu servia a ele então ele teve um derrame e eu até mesmo fiquei com ele ele morreu e foi ficar com o senhor mais tarde e ele se tornou um pai para mim e eu servia aquele homem vou dizer algo estou aqui diante do Deus que eu sirvo se Jim ainda estivesse vivo eu ainda o serviria mesmo porque eu esteja em outro ministério eu ainda o serviria pois não creio que devemos parar de servir de modo algum nunca então a guerra virá para você e você desenvolverá suas armas de guerra e é somente uma saída da guerra andar no espírito andar no espírito destrói qualquer inimigo número nove espero que esteja aprendendo algo antes de Deus me usar o último teste é sua visão Deus testará sua visão ele voltará para a visão da sua vida em Neemias 1 não vou ler pois estamos quase sem tempo vemos a visão de Neemias sendo testada a visão dele era como a de reconstruir os muros a visão dele é de reconstruir o templo a visão dele foi testada os inimigos os inimigos se levantaram tentaram impedir de reconstruir então ele construía com uma mão e lutava com a outra sua visão se tornava desfocada por causa de namoradas ou amigos ou as pessoas que vêm e tentam roubar o que Deus quer que você faça e você deve ficar com a sua visão aleluia e a sua visão será testada e quando você conseguir provar para Deus que você ainda permanece com essa visão você estará quase lá a sua visão será testada em Abacupe 2.1.3 fala sobre a visão o que você deve fazer com ela na verdade posso ler para vocês rapidamente eu disse posso ler para vocês rapidamente vamos para Abacuque por favor Sr. Brock abre Abacuque 2.1.3 e eu vou dizer a essas pessoas agora o que elas têm que fazer com a sua visão Abacuque 2.1.3 sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me virá e o que eu responderei no tocante a minha queixa então o senhor me respondeu e disse escreve a visão bem a primeira coisa que você faz quando a sua visão é testada escreve para isso é que o senhor me chamou a fazer pois Deus tem mirado a sua vida para o ministério essa é a visão para a sua vida no meio tempo você foi chamado a servir a outro homem você está andando nessa estrada é a última coisa que Deus fará antes do seu ministério nascer é testar a sua visão você escreve número 2 e torna-se bem legível sobre tábuas você ensaiar sozinho para se assegurar que entendeu a visão para a sua vida ela não estará estará legível para que você possa ler quem passa correndo bom a terceira coisa fazer para ver a visão se realizar é ir atrás dela mas estas são as coisas que você faz quando você coloca novamente sua visão será atacada testada a última coisa que acontecerá antes de Deus te promover no instante em que você coloca o foco novamente nessa visão escreve a torna legível vai em busca dela agora vem o último teste em que você será testado é assim que eu chamo esse teste Deus testará a sua habilidade em promover você em outras palavras é um teste de promoção ele verá esse homem consegue lidar com a exaltação ele consegue lidar com a promoção ele consegue lidar com isso quando ele sobe na plataforma e as pessoas aplaudem pois o homem de Deus como bom que pode ter seu ministério um dia esse é o teste da promoção está dizendo provou a si mesmo fiel a mim e tal e tal venha pregar a mensagem de repente Deus observará vejamos como ele lida com isso ele ficará orgulhoso arrogante ele pensará consigo mesmo posso substituir o bom posso tirar do caminho Deus verá isso em você vai testar o seu seu coração Deus testa os corações provérbios 23 26 diz deu-lhe seu coração ele testará ele ponderará Jeremias 17 nos diz Deus sonda o coração bem quando o tempo para promoção chega Deus verá como você lidará com isso meu momento de promoção veio eu nunca esquecerei enquanto eu viver estava em Toronto Canadá em uma pequena igreja metodista fora de Toronto um amigo que é missionário em Honduras me pediu para ir com ele e ele ia pregar em uma manhã foi a primeira vez que eu fiquei atrás de um púlpito eu não estava no ministério ainda eu não estava em ministério de cura ainda eu não tinha nenhum ministério ainda estava servindo de impoitor e esse querido missionário disse Ben vem aqui em cima e fale primeiramente eu gaguejava então de qualquer moto não conseguia falar o que foi uma benção maravilhosa naquele momento eu fiquei lá incrivelmente consegui fazer uma pequena oração e me sentei e ele disse mas eu queria que você ministrasse o que eu falei para ele eu disse esse não é meu tempo esse é o seu culto eu respeito não posso tomar de você o que não me pertence eu acredito que Deus olhou e disse um bom garoto pois se eu aparecesse e tirasse achando que fosse meu culto eu acho que eu seria cancelado tome cuidado como você lida com o último momento esse teste vou dizer algo que pode não ser muito bem entendido mas direi Deus é muito sensível a isso não desonre o servo dele não desonre o servo dele tomando dele a capa antes que ele mesmo a dê a você lembra-se que a capa de Elias caiu da carruagem Eliseu não disse me dê a capa antes que você vá ele teria perdido seu ofício ouviram o que eu acabei de falar Elias estava a caminho do céu e Eliseu disse dê-me uma porção dobrada e algumas pessoas espera espera Elias não vá ainda antes de eu pegar sua capa se Eliseu tivesse pedido a Elias a capa que estava em seu corpo ele teria sido dispensado do chamado mas quando a carruagem estava no alto a capa lhe foi dada por si mesmo Deus te dará a capa e você não precisará tirá-la do ombro do homem não viram isso esse é o chamado de teste de promoção ele te promoverá ele te dará no momento certo bom que é um homem gracioso ele dirá vem eu aderiria te abençoar não puxa a capa de seus ombros não puxa a capa de seus ombros ainda dele vamos todos ficar em pé por favor aleluia muito forte esse é meu ensinamento nessa manhã xalão queridos gostaram do vídeo se inscreva no canal porque estamos fazendo muitos outros vídeos traduções de generais de Deus tá o que vai vai trazer muito muito ensino vai trazer direcionamento vai trazer muita revelação pra você amém mas se inscreva no canal temos mentoria aos domingos tá em live privada pelo youtube trabalhando com cura batismo com o espírito santo os nove dons do espírito libertação mapeamento espiritual tudo que foi relacionado ao reino mas não teologia tá mas misteriologia mantologia aquilo que vai trazer diferença pra você também temos treinamentos todos os terceiros finais de semana do mês tá em curitiba na nossa base também temos treinamentos em São Paulo em Belo Horizonte no Rio de Janeiro tá agora a partir do final do meio de 2024 pra frente tá em três cidades na Europa hoje nós estamos né em Edeldorf aqui na Suíça mas provavelmente vai ser feito em Bolonha tá joia em Portugal tá estamos vendo a cidade ainda tá e na França então você vai poder participar desses treinamentos que costumam ser de dois dias inteiros ou três dias sendo começando a sexta-feira à noite terminando domingo de manhã tá coisas muito especiais vão acontecer entre em contato com a nossa equipe no www.comandoagia.com.br faça a sua inscrição tá pronto esses treinamentos tá logo teremos na África de novo então você é o nosso convidado especial vem se inscreve se quiser entrar em contato com a nossa equipe o celular é 55 Brasil né ou se você já está dentro do Brasil 44 99928 3030 tá bem temos também o treinamento generais de Deus tem mais de 300 aulas que treinou mais de 22 mil pessoas em 42 países você é o nosso convidado especial vem não perca não que Deus te abençoe é hora de avivamento tchau tchau graça e paz povo de Deus eu quero apresentar pra você curso de cura física prático que funciona isso aqui são moletas de pessoas que deixaram aqui no comando ag nós vimos mais de 20 mil curas mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos em mais de 230 treinamentos esse treinamento tem online que nem eu estou dizendo pra você através de 30 aulas tá com apostila garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar tá bem mas isso é pra você sair do banco sair do anonimato e começar a operar curas aos montes eu não digo uma cura de vez em quando tá todo curto todo dia nas ruas no trabalho por onde você andar tá bem é online é só chamar a gente estamos com preço promocional de 189,90 nunca foi esse preço tá bem mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do comando do Espírito Santo vem fazer você também tá pare de apenas ler a palavra comece a praticar a palavra tudo em cima de embasamento bíblico tá e você pode fazer isso tanto online quanto presencial aqui na cidade de Curitiba todo terceiro final de semana do mês um treinamento acontece aqui tá bem das 8 da manhã às 23 horas aí tem camas no local para as primeiras inscrições para as primeiras inscrições alimentação é feito aqui banheiros né para o pessoal tomar banho e se a pessoa quiser ir para o hotel pode ir para o hotel porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde então você vai receber a apostila em pdf no seu celular você vai fazer o treinamento aqui ou online conforme você quiser e você vai ver os sinais acontecendo na tua vida tá bem se você quer consultar o nosso canal tem mais de 1900 vídeos lá é o canal Comando Águia no Youtube e se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br vem que esse preço é agora e pode ser dividido em 12 vezes né Gustavo pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender pastor Cauê pastor Silvio pastor Guilherme apóstola Nilcélia também estamos aqui minha família atende a sua Deus te abençoe até mais tchau tchau